Música Ó, agora, agora... Vem, Dê-Lim, vem, Dê-Lim! GG, ó, tá! Nossa, caiu, que moça! Nossa, caiu o fio! Filmou, filmou! Música Deixa eu dizer pra senhora, tia, namorando, meu eu faço uma pessoa feliz, solteiro eu faço várias tá repreendido menino, vai pra lá espírito de prostituição em nome de Jesus sou safado, safadão, safadão sou safado, sou safado não, não tem que dar o dinheiro de casa tô fazendo nada né comer um pote de farofa é a carreta foca é a carreta foca nada melhor que desejar um grande bom dia a todos aí não é não? bom dia avó cada um tem a segunda-feira que merece tipo eu eu sou carregando unha oi Alex, tá lavando a caminhoneta? não amor, não tô regando, talvez viram o caminhão sem educação eu sou carregando Inscreva-se. Estás bem cagando, né, Zé Farrinho, aí? Estás cagando aí, né, no cor do homem? Acaba cego, homem. Tem regões, rapaz? Vai cagar em outro canto, troço. Ai! Vai cagar em outro canto, troço. 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 E aí, né, já chegou da ilha, né? Então procura, ó. Me pagar! Enganaste ele, expiação. Vai cagar em outro canto, troço. Vai cagar em outro canto, troço. Vai cagar em outro canto. 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 Vai cagar em outro canto, troço. Vai cagar. Vai cagar em outro canto. Diferrou dois. Parabroad do final. Tá tão ruim assim É que tu tá pensando que A sopinha que mamãe fez pra você Meu filho tá pensando que é o que aí Meu mãe Fiz com tanto carinho